Meu bem, você me dá Molhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua e na melodia Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Meu bem, você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua e na melodia Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Oh, 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 oh Tira-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-